João Miguel tem apenas 7 anos e um talento que impressiona a todos. Com a bola no pé, mostra muita habilidade. Atualmente, ele joga na Escolinha Piripiriense de Futebol e Futsal. Os treinos são realizados na Arena Itacoatiara. João Miguel foi destaque durante um campeonato interno que aconteceu pela Escolinha do Palmeiras, na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Após fazer 5 gols em 2 jogos, João Miguel foi convidado para participar do maior torneio de futebol infantil do mundo, a Gun Cup, pelo Palmeiras, que acontecerá na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, entre os dias 1º a 8 de abril. A paixão dele surgiu, acho que desde o nascimento. Ele é assim mesmo, fissurado por futebol. É dele realmente a essência do futebol. Ele gosta de assistir, ele gosta de jogar, ele gosta de tudo relacionado ao futebol. O time do coração dele? Palmeiras. Palmeirense, doente. Juliana, e esse treinamento, na verdade, essa competição que ele participou, como foi lá no estado do Paraná? Ele fez um teste no Palmeiras e teve um campeonato. Aí ele passou e solicitaram a inscrição dele nesse campeonato que vai ser em abril. E lá no campeonato que ele participou, como foi a atuação dele lá? Foi boa a atuação dele. O primeiro jogo ele fez 3 gols e o segundo ele fez 2 gols. O time foi para a final, mas aí eles perderam nos pênaltis. Fez 5 gols? Ele fez 5 gols. Como é que é essa relação sua com ele e o futebol? O que você acha realmente que ele pode crescer no mundo futebolístico? Assim, é um sonho dele, é o que ele gosta. E o que eu puder contribuir e ajudar, eu vou estar incentivando ele. Paulo Rossi é um dos treinadores da Escolinha e ele fala sobre o talento do garoto. É um garoto que vem nos destacando muito, um garoto que tem um futuro enorme, né? Futuramente vai nos dar muitas alegrias, não só para nós, mas para a própria família dele. O João Miguel hoje atua em qual posição? O João Miguel é atacante. É um garoto que a gente já vem observando há muito tempo, um garoto que tem um destaque, é diferenciado do futebol dele. Não que os outros não tenham diferença, mas ele é um garoto que está acima da média, até pela idade dele, não é à toa que foi selecionado para disputar uma grande competição a nível internacional. Ele, porém, dizer que é um atacante fominha, matador, o que a gente pode definir do João Miguel? Não, ele é um matador, né? O atacante tem que ser um pouco fominha e tem que ser a quem que chega na área e ser o ganhador para botar essa bola para dentro. No primeiro dia eu fiz hat trick, mas no campeonato eu fiz dois. Hat trick é três gols. Foi muito difícil para você lá? Não. Tranquilo. Só no campeonato. Quem é o melhor, Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras, claro. O jogador do Palmeiras hoje que você sonha em conhecer pessoalmente? Rony Dudu e Raíva Veiga. Rony Dudu? E o Veiga. E o Veiga. São os melhores do Palmeiras? E o Gabriel Menino. Você já assistiu um jogo do Palmeiras pessoalmente? Sim, contra o Ceará. Quando estava lá em Fortaleza. Melhor? Três a dois. Os coleguinhas de João Miguel admiram muito o seu futebol. O O, né? Joga muito. Ele é do, acho que do sub, do Lira ali, né? Mas ele joga muito. E gosta de ver ele jogando? Gosto sim. Qual jogado assim que você vê ele fazendo? Eu vejo ele dando chapéuzinho, elástico, fazendo muito gol. Crack. Crack? Crack. É diferenciado? É, sim. O que que sua mãe, seus pais falam sobre você participar das escolinhas de jogar futebol? Ah, eu não sei muito. Eles falam poucos. Eles lhe incentivam? Uhum. Minha mãe me... Gosta muito de me apoiar. Na hora que eu fui para o campeonato, ela quase chorou no avião. Você fez o gol? O que foi que ela disse? Ela ficou alegre, estava lá no banco, sentada. Esse é o gol para ela, né? Uhum. Pretende fazer muitos gols ainda? Sim, muitos. Representar aqui o Piripiri? Sim. Repórter 10. Repórter 10. Líder absoluta em audiência. Líder.